Amigos vou falar hoje um pouco sobre esse assunto né de eu não tá mais mexendo em som de carro na verdade eu não vou aparecer hoje não que eu às vezes não gosto muito assim de aparecer né mas vou mostrar aqui um pouco da eletrônica e vocês vão aí ouvindo o que estão a dizer né porque assim na verdade é esse serviço de instalação de som em carro ou fazer algum conceito caso alguém chegue é com um carro de som eu não tô maior para ter serviço devido muitos serviços que tem aqui para mim fazer né é como um serviço de TV e vários outros aparelhos né eu pego como eu disse eu pego todo tipo de aparelho micro-ondas DVD som né e não tava dando mais para mim é conciliar esse serviço de instalação de som com com o serviço daqui né onde é vale também para questão de de serviço a domicílio né dos cliente chamar vai lá para consertar um um aparelho ou uma antena parabólica né E aí hoje eu já não ofereço né por devido isso já não posso mais fazer é justamente por causa desse serviço que eu tenho que compromete compromete aí todo o meu dia né e muitas vezes ainda o dia não dá nem para fazer e o que que acontece é quando chega um aparelho nesse caso né de estar instalado lá no no carro né às vezes o cliente quer que a gente trabalhe no toca-cd apenas só que o toca-cd tá lá conectado você vai ter que ir lá desconectar toca-cd às vezes você conserta toca-cd tem problema em alto-falante aí ele vai querer que você você mexe no alto-falante né às vezes é que eles são maior né que que usa módulo e tudo aí queima o modo daquele você tem que ir lá desinstalar todinho é fazer o conceito colocar de novo aí muitas vezes e é acontece ali de ter queimado alguma outra coisa né tá queimado também um alto-falante e tal então é um serviço que não tem como o cliente chegar e e ele deixar assim como deixar a televisão como deixou um outro aparelho de som né e embora ele vai ele vai chegar você vai tá consertando um micro-onda por exemplo né e ele vai querer que você deixe né porque ele vai deixar o carro dele vai deixar o som dele é para você consertar né ele quer que você deixe o que você tá fazendo e vai lá atender ele ele não vai querer querer saber se você já tem compromisso com com outro serviço que você tem marcado para entregar no mesmo dia ou no outro dia entendeu ele quer que você faça o dele acabou então para evitar esse tipo de coisa aí eu deixei de fazer né porque não tava dando certo né aí eu tava tendo alguns prejuízos também a gente fazer um serviço cobrava o cara não queria muitas vezes não queria pagar como assim ficar foi alguns ficaram me devendo né e o serviço já tava feito lá no carro ele entrava no carro dizer que depois pagava e embora pronto entendeu então por esse motivo não deu mais para mim trabalhar desse tipo que você vai lá fazer o serviço a pessoa disse que não tem dia para ele pagar você vai fazer o que né diferente e isso fez eu desistir vários outros motivos também né tanto isso daí né de não ter como ele querer que você deixe tudo vai fazer na hora e chamar para fazer uma coisa e não ser só uma sempre tem uma coisa né é vários outros defeito também né tipo ela vem aqui que é só uma forma dizem que parou aí você chega lá e tá queimado para o cd tá queimado modo tá queimado tudo né então tem tudo isso aí essa questão de você fazer um serviço para dizer que é fiado depois que você faz e uma televisão dessa aqui não conserta aqui deixa bichinho aqui o cliente vem pegar ele disse que não tem dinheiro a gente não tá né então é diferente e isso também acontecer com as viagens também que os concertos de antena acontecer essa mesma coisa né aí para evitar para evitar esse problema né aí a gente deixa né a gente tá no serviço oferecendo vários serviços a gente tá vendo que que aquele ali não tá não tá dando certo por exemplo não é obrigado a gente continuar né a gente deixa é o mesmo exemplo que eu dei por exemplo eu vendo eu tenho essas coisinhas aqui para vender por exemplo é é obrigado eu porque eu tenho aqui para vender é obrigado eu vender outras coisas também é obrigado ter aqui arroz feijão açúcar não né tá a mesma coisa tem meu comércio vendo aquilo que eu vejo que tem futuro que dá para vendo que dá para ganhar alguma coisa não é obrigado eu ter tudo tá mesma coisa todo meu serviço aqui o serviço que dá para me oferecer é esse então é é isso que eu posso oferecer né e ainda tem um detalhe eu até conserta ainda desde que alguns cliente traz o módulo já tirado né faz um toca-cd traz um alto-falante ele chega deixa como qualquer outro aparelho né a gente pede aquele prazer que a gente pede mesmo para tá fazendo com você e aí e no caso combinado ele vem pegar a gente teste entrega de boa e pronto dá certo dessa maneira né agora não dá como eu disse não dá para a gente o cara chegar o cliente chega e queria que a gente deixe tudo que tá fazendo para ir atender ele né aí isso aí não tava dando para mim né para mim mesmo não tava dando agora se eu trabalhar só com isso né ele era diferente eu teria que eu queria que atender ele eu tava ali para isso não podia dizer que não mas como é meu trabalho mesmo tá mais concentrado para esse tipo de conceito assim né então é assim que funciona assim que eu tô trabalhando e como eu disse também trabalho é com é com com esse som também com esses equipamentos desde que desde que o cara não vem com ele lá todo instalado no carro queira que eu vá fazer o conceito na hora fazer o conceito é com ele esperando né aí desse jeito não dá pois é gente foi por isso aí que eu deixei de de consertar falo dessa maneira né que deixei de consertar mas deixei de consertar nas situações assim que a pessoa chega e quer que eu vá consertar entendeu é não é que eu não mexa mais com esses com esse aparelho mexe assim então é isso aí gente agradeço é isso que eu tinha que passar para vocês e até um próximo vídeo valeu